Olá, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nova live, Encontro Alter Brasilis, a transmissão aqui de Paris, e hoje eu tenho convidado o luso português, Nuno Gomes Garcia, e seu novo livro, e seu novo livro, Zalatul, vamos falar tudo dia. Boa noite, Nuno, obrigada, obrigada pela presença aqui, hoje, ter aceitado o nosso convite. Eu vou rapidamente falar de uma pequena biografia para o público que te conhece menos, porque a gente tem um público aqui brasileiro, mas também europeu, e do mundo lusófono de várias partes do mundo. Para quem não conhece, o Nuno Gomes Garcia nasceu em Matosinhos, ele é filho de um pescador e mãe operária. Matosinhos, para quem não conhece, é no norte do Porto, né? Fica no Porto, sim, fica, fica, é uma cidade vizinha, sim. O que diz aqui na orelha do livro é que é historiador, foi arqueólogo, vive em Paris, onde é consultor editorial e divulgador da literatura lusófona, na rádio e na imprensa escrita. Corre todos os dias com seu cão ao longo do Sena e a sua prioridade é ensinar os dois filhos a falar português. Muito bem. Eu queria, antes de falar do Zalatune, né? Do Zalatune, eu queria falar dos teus outros, dos teus outros livros, né? Apresentar os teus outros livros, para quem não conhece. Nós temos, então, o Zalatune, mas temos também o Homem Domesticado, né? O Homem Domesticado, que foi editado em 2017 e que foi traduzido para o francês, que deve ser publicado este ano, né? Sim, está a ser traduzido, sim. Então, o que trata? Você trata da misoginia, né? Contra as sociedades patriarcais que consideram a mulher seres inferiores, né? Isso é a leitura subliminar, se quiser. É ler nas entrelinhas. Sim. E o outro é o dia em que o sol se apagou, né? É finalista do Prêmio Leia, editora portuguesa, inventa um cataclisma improvável para reescrever o período áureo da história de Portugal, né? Eu queria ler um trecho do que disse sobre ele a Luísa Semedo, que é doutora em filosofia, uma grande escritora e tua grande amiga também, não é? Ela diz o seguinte, símbolo de uma literatura portuguesa pós-aramago, que assume a reivindica, a herança, mas que incorpora na sua escrita uma modernidade, tanto na estrutura narrativa como na originalidade das temáticas, utilizando, no seu caso, o passado para inquirir de forma original sobre o futuro. E o terceiro... Notas Vank é minha amiga, né? É, não é? Mas eu tive... Apresentei... Sim, aos anos. Algum tempo atrás, encontro presencial, né? Agora a gente faz tudo à distância. O outro é o Soldado Sabino, que foi publicado em português em 2012 e que foi publicado em francês em 2017. Então, uma tradição do Dominique Estouenesco, nosso amigo, o soldado, o trata, né? Do soldado português na Guerra da França. Então, vamos falar agora de... Eu vou colocar o... Vamos, então, falar do Zalatune, o Zalatune que a gente viu, que é o teu último livro, que acabou de sair, né? É o mais recente, espero que não seja o último. Ah, que certo. Você é jovem, tem muito tempo, muito chão por aí. Zalatune, a gente viu, trata dos medos em relação aos populismos, né? Ao racismo, às alterações climáticas, três temas importantes, né? E você imagina uma ilha ínsula, uma ilha, então, perdida no Mediterrâneo, onde os estrangeiros são inimigos, a procriação é uma missão patriótica e, por isso, todas as mulheres são obrigadas a ter dois filhos, né? Pelo menos dois filhos, a Pena Capital foi restaurada, a internet foi substituída por um intranet insular. Então, começa no futuro, começa numa segunda-feira, 12 de junho de 2034, e termina 18 de julho, né? Uma história que acontece durante esse mês e toda essa... Então, é uma crítica, né? Que você faz às sociedades atuais, às democracias atuais. Como é que você chegou e qual é a tua visão da democracia hoje? Bem, há muitos tipos de democracia, não é? Nós, na democracia em que nós vivemos, que é a democracia liberal, neste momento está a correr um perigo, na minha opinião. E o perigo é a ascensão, a meu ver, das políticas populistas de extrema-direita. Nós, neste momento, olhamos para a nossa história e parece que estamos a morgulharmos nos anos 30 do século passado, com a ascensão daquilo que nós conhecemos e que as consequências tiveram na história, não é? A ascensão do fascismo italiano, do nazifascismo alemão, do fascismo português. E um dos sinais dos tempos é que, em Portugal, há historiadores que dizem que o fascismo português não foi fascismo, percebes? Que foi um regime autoritário. Ou seja, isto é reescrever a história. Porque, quer dizer, eu estudei a história a minha vida toda e basta olhar para as características do fascismo, do salazarismo, do regime, do Estado Novo Português, e ver que aquilo era fascismo. Só quem é muito cego é que pode dizer que aquilo não era fascismo. E, portanto, e nós hoje em dia estamos a ver isso. estamos nomeadamente aqui na Europa, mas também no Brasil. No Brasil o caso ainda é mais dramático porque, na minha perspectiva, eu gosto muito do Brasil e sigo, já visitei o Brasil algumas vezes, e tenho muitos amigos brasileiros, e olho, e eu, e nós todos, seguimos live, seguimos em direto o golpe de Estado parlamentar que depôs a Dilma, na minha opinião, sem qualquer motivo, que é capaz de ser a política mais honesta que existe no Brasil e foi deposta. Isso foi substituído depois por aquele homem que, entretanto, desapareceu, não sei se foi preso ou não, que já me esqueceu o nome, que foi presidente durante algum tempo, e desembocou aqui na eleição do Bolsonaro, da maneira que foi, com as fake news, com toda aquela manipulação mediática, usar as novas tecnologias para manipular as massas, que é um dos meus pontos mais marcantes deste romance, deste desalutivo. E, portanto, eu olho com muita preocupação para o Estado da nossa democracia, porque a democracia é a única maneira de lutar por algo que me é muito caro, que é a igualdade, a igualdade social, a igualdade entre os géneros. E, quando nós olhamos para o populismo de extrema-direita, vemos que é muito conservadora, portanto, é muito classista, no sentido em que defende as classes mais altas, é misógeno, porque julga que a mulher é um ser menor na sociedade, portanto, achas que o papel preponderante de condução da sociedade deve ser do homem, portanto, envia a mulher para uma condição menor de mera reprodutora, se quiseres. E vejo, e vejo, eu vou-me repetir, mas vejo com muito, vejo esta ascensão da extrema-direita e do populismo de extrema-direita com muita preocupação. Tenho medo, tenho medo para mim próprio, não sou assim tão jovem, apesar da aparência, mas tenho 40 e tal anos, tenho 42 anos, mas tenho dois miúdos pequenos, dois filhos pequenos, e tenho muito medo para o meu futuro, para a minha delícia, para a vida deles todos, têm a vida toda à frente deles, e eu não quero esse mundo para eles. Como é que, então, essa você realmente fala, existe insulação da... O país que eu inventei, não é? Sim, você inventa e você, o primeiro-ministro, ele está sempre transparente, a transparência dele não é verdadeira uma transparência, porque, na verdade, ele grava coisas e passa, mas a ideia é essa de estar presente todo o tempo, de fazer referendos, de buscar a opinião da população, não é? Como é que... Isso tem... Diz, diz, diz. Não, não, vai. Não, isso são duas vertentes, não é? A vertência da transparência, portanto, o primeiro-ministro lá no livro, eu tenho que ter cuidado porque isto, para evitar os spoilers, mas o primeiro-ministro é seguido por uma... por uma câmara de filmar 24 horas por dia, mesmo quando está a dormir, claro, com a mulher, filmam-no. Não é? Ele diz que faz isto em nome da transparência. Ora, a transparência é um bocadinho como a luta contra a corrupção aqui na Europa, não é? Que se fala muito. E a luta contra a corrupção traz muita... Porque a corrupção é má, estamos todos de acordo, não é? Mas quando existem personagens políticos ou partidos políticos que fazem da luta contra a corrupção a principal, se não a única bandeira, quer dizer que há coisas má escondidas por trás. E nota-se isso, por exemplo, na extrema-direita portuguesa, na extrema-direita... A extrema-direita portuguesa que acabou... Sempre existiu, não é? Sempre existiu, mas durante 30 anos esteve escondida. Em Portugal, durante 30 anos, ninguém se assumia como de direita. Repara que até o partido de direita em Portugal se chama social-democrata. Portanto, havia quase como uma vergonha de assumir a sua direita. O que acontece, principalmente depois da subida do Trump ao poder, é que esta direita radical perdeu a vergonha. E agora já se assume como direita. Claramente, não é? Então, esta direita tem como único objetivo político a luta contra a corrupção. Como se os outros partidos não tivessem, não é? Como se fosse só uma coisa traz muita coisa escondida. Por exemplo, há um caso, um caso da Rússia, por exemplo. Estamos todos de acordo que aquilo é um país, é um país que se calhar sempre foi, mas é um país corrupto e aquele governo não... Eu não quero para o meu país aquele tipo de governo. Mas depois, há um fulano que aparece, que é o Navalny, que durante 10, 15 anos vai ali a dar não corrupção, 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 corrupção. parece que é o único discurso, mas o homem por trás é um homem que, por exemplo, que disse que chamou baratas aos imigrantes e aos refugiados. Chamou-lhes insetos. O discurso contra a corrupção traz sempre algo de muito mau escondido. E eles às vezes lá abrem a demasiada boca e nós percebemos logo ao que eles venham, não é? Mas há tanta informação tudo até ao mesmo tempo que as pessoas não conseguem seguir tudo e às vezes são manipuladas. Deixam-se levar na onda e quando acordam, epá, onde é que nos viemos meter com o meu apoio? E foi exatamente isso que aconteceu nos anos 30 na Europa. E é o que eu não quero que aconteça agora. Que você não quer e que você, justamente, Zalatune, fala disso e marca a tua posição. Você, como historiador, você conhece o passado, trabalha com o que você gostaria que fosse o futuro, não é? Quais são as tuas... Você teria alguma... Como é que você gostaria de ver esse futuro, essa evolução da democracia que não é a melhor hoje? Sabes, o que eu acho o único futuro para a humanidade que eu vejo é que a humanidade tem de ser mais humana. Isto parece um plionasmo, mas não é. Porque, se nós continuarmos a olhar para os outros humanos como nós, como seres menores, como seres com menos direitos, estamos a destruir o futuro. Portanto, enquanto nós... Eu falo aqui na Europa, que é o continente mais rico do mundo, em que há dinheiro para dar e vender, não é? Enquanto nós encararmos para as pessoas que fogem da guerra e da... Guerras, muitas vezes, provocadas pela Europa, não é? Basta olhar o Norte, basta olhar a Líbia, a Líbia, a venda de armas. Mas há aquele ciclo vicioso, por exemplo. Agora nós temos as bolsas das matérias-primas, não é? Ou seja, tu podes comprar o milho ou o trigo que vai ser colhido daqui a 10 anos. E com isso manipula dos preços. E ao manipular os preços, queres ganhar dinheiro, vais encarecer os preços. e os preços estão altos, não por falta de comida, porque aí há, mas por... mas porque há outros especuladores que querem ganhar dinheiro com isso. E depois tem consequências dramáticas. Vamos pensar na Tunísia, por exemplo, em 2011, em que aquele vendedor de legumes em Tunis simulou-se, queimou ele próprio. Porque não conseguia viver, não conseguia viver por causa desta especulação de preços. E todas as consequências que isso trouxe, bastou. Portanto, é quase como aquela do bate uma borboleta, bate as asas no Brasil, e há um tufão, há um tufão no Japão, não há o efeito borboleta. E bastou este homem, num sofrimento e num desespero tremendo, queimar-se em Tunis para começar o movimento da Primavera Árabe, que conduziu à destruição da Líbia, que conduziu à destruição da Síria, que por sua vez provocou toda esta vaga de refugiados, por sua vez, levou à ascensão da extrema-direita em Portugal e na França e na Europa. Isto está tudo ligado. E está tudo ligado e tem tudo por base o quê? A exploração de uma parte da humanidade pela outra, que é o caso da especulação em relação aos preços. E, portanto, é por isso que a única solução que eu encontro para que o nosso futuro seja melhor, para que os meus filhos tenham um futuro pelo menos igual ao meu, porque isto é o pesadelo da cada geração, que os nossos filhos tenham um futuro pior que o nosso. Isto é o pesadelo de qualquer pai. E, portanto, e se nós não tratarmos os outros humanos com o humanismo, não vamos a lado nenhum e as coisas vão piorar. E a democracia irá desaparecer com isso. Terrível, não é? Nuno, eu gostaria que você lesse um trecho antes de passar para as questões outras, do livro para que as pessoas tivessem uma... Ok. Eu vou ler o que está na badana do livro, ok? Sim. Então, cá vai. Isto fala da questão dos referendos e do voto eletrónico, até que, para mim, são coisas perigosas, mas depois de quem ler o livro... Vai, então eu vou começar. O professor de ética na Universidade da Capital considerava existirem certos direitos, aos quais uns chamavam humanos e outros universais, não passíveis de serem sujeitos ao voto popular. O primeiro-ministro e o próprio líder da oposição rotularam como despautério antidemocrático essa ideia do professor de ética. Só o povo, explicou o primeiro-ministro eleito duas semanas antes, cabe determinar quais os direitos suscetíveis de serem considerados humanos universais. O governo avançou oitão com esse primeiro referendo e os eleitores decidiram, por maioria esmagadora, não existir na sociedade nada que não fosse passível de ser referendado. O tal professor exilou-se após o resultado do segundo referendo que reinstaurou a pena de morte na ilha. Para ele, um assassino não deveria ser assassinado. Pois não, ironizar o primeiro-ministro, o homicídio deve ser mantido na cadeia a encher o bandulho à custa do dinheiro dos contribuintes. E é esta última fala que é uma das principais teorias que sustém o populismo de extrema-direita, que é o brincar com o dinheiro dos contribuintes. Percebe? A gente vai deixar então o público descobrir, quem não ainda leu, descobrir. O livro é encontrado na editora aqui na Europa, aqui em Paris, na livraria portuguesa e brasileira, na Bélgica, no site da... Em Portugal, neste momento, como há o confinamento, os livros estão confinados também. O governo decidiu, por vários motivos, que a venda de livros não é... É só online neste momento. O livro não é considerado o bem essencial, por isso. isto. E, portanto, online. Agora, quando o confinamento acabar, o livro irá estar nas livrarias, nos supermercados, nos supermercados, como é normal. Fora da Europa, na Europa, no resto da Europa, pode ser encomendado online, também, ou, então, nas livrarias aqui em Paris, há a libraria Luso-Brasileira, pode ser comprada aí, em Bruxelas, há La Petite Portuguesa, também deve ter o livro lá, na Suíça, na Alemanha, há aquelas livrarias portuguesas e brasileiras, com certeza que encomendam o livro e o livro chegará. Nuno, agora eu teria algumas perguntas, assim, mais para o escritor, o autor. Eu queria saber quais foram as tuas influências, o que te inspira, o que te empurra a escrever. Sabes, eu sou uma pessoa otimista, por natureza, mas, às vezes, é difícil manter o otimismo quando se olha para o que se está a passar. Então, as coisas que me assustam, eu gosto de escrever sobre elas. São as coisas, são os medos que eu tenho, os medos que eu sinto, escrevo sobre eles. Isto é, no meu primeiro livro, uma das coisas mais horríveis que existe, que o homem inventou, foi a guerra. Nenhum animal, nenhum outro animal tem este tipo de comportamento. E a guerra, eu, quando apresentava o meu primeiro livro, eu costumava dizer que a guerra é a canibalização do homem pelo homem. É um comportamento profundamente estúpido, não é? Às vezes, ainda por cima, a grande guerra, a primeira guerra mundial, ainda mais estúpida foi, porque a maior parte dos soldados estavam-se a matar uns aos outros nas trincheiras e nem sequer sabiam muito bem porque razão é que lá estavam a matar-se uns aos outros. Esse, pronto, esse primeiro suicídio europeu foi, é o resultado, e esse livro que nasceu, é o resultado do meu medo em relação à guerra. Depois tens o outro, que é o segundo, o dia em que o sol se apagou, que eu projecto para o século XV português, em que fala-se no período áureo da história portuguesa, foi um período áureo para os portugueses, alguns, mas as consequências que isso teve noutros continentes com a escravatura e com... e o Brasil, o Brasil ainda hoje sofre dessa economia que os portugueses tinham do século XV, XVI, XVII. Portanto, mas o Portugal nessa altura estava por uma... sofria uma grande crise quando eu escrevi esse livro em 2014 e eu estava um bocado assustado pelo caminho que estava a seguir o meu país e resolvi a escrever esse livro que é um bocado uma catástrofe. Pois o homem domesticado é um bocadinho o meu medo. Eu tenho uma filha e quero que ela seja tratada como um ser humano. Não quero que ela seja discriminada pelo simples facto de ser mulher. E este meu não é só à minha filha mas eu desejo isso a todas as mulheres que sejam... que ganhem exatamente o mesmo que o homem pelo mesmo trabalho. O que acontece hoje em dia é que as mulheres ganham menos apesar de... o salário é menor apesar de menos trabalho o que eu resolvi fazer foi inverter um bocadinho a situação e criar um mundo algo fascizante mas dominado pelas mulheres para que um homem que o leia um homem como eu consiga perceber que sofrer na pele aquilo que as mulheres sofreram durante 2, 3, 4 mil anos. Portanto, é um fenómeno de empatia que eu tentei aí. E agora é este. Já falamos já falamos sobre os medos deste projeto mas é isso no fundo é isso o que me leva a escrever são os medos que eu sinto. É isso. De uma família modesta você perdeu os pais muito cedo, né? Como é que descobriu os livros? O que lia quando criança? Como é que aconteceu a tua relação com o livro? Sabes, quando eu era criança eu nasci em 78 portanto o fascismo em Portugal acabou em 74 e durante ali 10 anos a minha infância Portugal era um país muito... Ainda é mas era um país pobre e havia dificuldades e comprar um livro era difícil era caro e os meus pais não tinham... O meu pai morreu cedo mas a minha mãe morreu quando eu já tinha 20 e poucos anos não havia livros em casa porque o único que tinha livros era o meu tio que era sapateiro que é, na hora está reformado que é sapateiro e ele tinha uma pequena coleção de livros então eu li aquilo tudo e depois quando acabei a coleção dele eu comecei a ler muito cedo fui um leitor por posse e lia coisas que não eram para a minha idade eu lembro que li por exemplo Os Miseráveis vai com 10 anos que é assim uma coisa que não faz muito sentido se calhar não percebi nada mas li mas li alegremente aquilo e depois nunca mais reli curiosamente Os Miseráveis nunca mais reli e depois quando eu acabei os livros do meu tio em Portugal começou a surgir como cogumelos as bibliotecas públicas municipais e aí eu senti eu senti na pele a importância das bibliotecas públicas porque para as famílias que não têm posses chegar ali e as bibliotecas são como templos eu não sou uma pessoa crente mas imagino quando as pessoas entram nas igrejas eu próprio sinto o peso histórico e fé das igrejas mas para mim a biblioteca era um bocadinho como entrar na igreja entrando ali e era como um templo e via todo aquele conhecimento ali naquelas milhares de exemplares e depois este gosto pela leitura e pela escrita mais tarde foi também na escola pública porque em Portugal a escola pública tem qualidade e é e é um e os professores os professores que são muito maltratados em Portugal são são importantíssimos porque conseguem conseguem que o único o único elevador social em Portugal funcione que é a escola pública porque sem a escola pública o elevador social em Portugal não bloqueava e portanto a escola pública e na minha opinião a escola pública as bibliotecas públicas é a única forma ou a principal forma de conseguir arrancar as pessoas da pobreza e a leitura porque sem isto sem o acesso ao conhecimento através da escola através das bibliotecas é muito muito difícil sair da pobreza e por exemplo quando olho para o Brasil é isso que me preocupa o desinvestimento que existe na educação no Brasil nas escolas impossibilita com que as pessoas as pessoas saírem da pobreza e não há nada de mais triste do que é quase um é quase um darionismo social não é? Tu nasces pobre e estás condenado a ser pobre a tua vida e os teus filhos é isso é condenado e portanto o conhecimento e o fato do Estado fornecer esta possibilidade às famílias pobres e às crianças pobres é a única maneira de sair da pobreza e acho que é importantíssimo e portanto foi assim foi assim que eu consegui que eu comecei a ler foi graças à boteca do meu tio sapateiro pois é e é sedotor né? sedotor sedotor é e o teu processo criativo você então tem esses medos e transforma ideias para escrever como é que acontece você tem uma ideia como é que demora tempo precisa amadurecer você eu normalmente eu demoro pelo menos dois anos a escrever um livro quer dizer se eu me dedicasse apenas à escrita seria menos tempo mas demoro mais ou menos dois anos e surge a ideia surge normalmente surge uma premissa pode surgir por exemplo o título é o título que entretanto depois pode mudar mas é a premissa normalmente depois parte parte da premissa começo a começo a imaginar os personagens a escrever sobre os personagens e depois eu tenho uma escrita muito a minha escrita quem ler este livro vê que não é linear quer dizer eu escrevo mas ao meio do livro há muitos eu acho que os personagens as personagens têm de ter passado porque às vezes nós temos-me livros eu como consultor às vezes vejo isso nós estamos a ler livros e as personagens as personagens não têm passado percebes e as personagens são como seres humanos nós eu não tu a masé ou eu não não seríamos o que somos hoje sem termos um passado e portanto estar a construir personagens sem passado não faz sentido e portanto este meu registro há muitas analeptas muito flashback que se mistura com 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 a narrativa linear com a primeira linha narrativa se quiseres mas eu no meu processo sou muito linear a escrever eu conheço eu tenho amigos meus de escritores que começam escrevem o primeiro capítulo depois escrevem o capítulo 12 depois recompa o capítulo 8 não eu leio tudo tudo de seguida agora o meu processo criativo acho que o mais importante é é viver é viver com aqueles personagens viver com aquela história 24 horas por dia durante há momentos durante 6 7 meses é total obsessão por aquilo e sonho com aquilo e tomo banho a pensar naquilo e vou conduzo a pensar naquilo quer dizer aqueles personagens não saem daquelas personagens não me saem da cabeça e portanto o processo criativo é esse é ser obcecado com aquilo que nós estamos a escrever e depois você senta e começa a escrever quando você tem a história composta na cabeça você começa a escrever ou tem um horário tem ah o horário é é escrever sempre que posso sempre que posso não 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 eu não não tenho o luxo de me sentar às 9 quer dizer não é não é não é a única coisa que eu faço mas 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 eu começo quando já tenho eu se começar cedo demais ou seja quando a história quando a história que tenho na cabeça não está muito bem concretizada eu escrevo 30 páginas e depois bloqueio é por isso que eu tenho 3 ou 4 livros assim parados que eu comecei a escrever sem ter a história suficientemente amadurecida e bloqueei agora quando eu já tenho o esqueleto quando eu já tenho os ossos da história mesmo mesmo da calote ao dedo do pé não é começo a escrever e depois a única coisa que eu tenho de fazer é acrescentar a carne acrescentar os músculos e a pele e as unhas e o cabelo e depois vou construindo vou construindo a história sem grande dificuldade sem grande dificuldade agora ninguém ninguém acaba ninguém começa a escrever uma história já sabendo como é que vai acabar ou nem sabendo o fim aquilo flui naturalmente acho que aí não há novidade nenhuma acho que acontece a toda a gente a última questão Nuno é sobre o contato com o leitor como é que a gente você vive fora do país atualmente é um pouco delicado por causa do coronavírus mas tem esses meios aqui lives que a gente pode fazer mas em termos normais como é que é o teu contato você vive então aqui em Paris há muito tempo você vai como é que é o teu contato com o leitor para mim é mais fácil Portugal não é assim tão longe duas horas de avião estamos lá em Portugal mas para mim é um processo mais difícil porque eu não posso ter um contato cotidiano como muitos autores têm todos os dias com os leitores em Portugal os autores vão muito por exemplo às escolas falar com os alunos às bibliotecas eu tive de recusar muitos desses convites porque não dá porque tenho a minha vida aqui tenho o meu trabalho aqui às vezes às vezes as pessoas convidam mas não querem pagar um bilhete de avião para ir lá porque não descompensa agora mas eu tento ir às feiras do livro tento ir aos lançamentos quando me convidam e pagam as despesas voo agora ir ao meu encargo é difícil agora aqui em Portugal aqui em França também existe uma comunidade lusófona muito importante portanto eu faço aqui o contato com os leitores é mais fácil e depois há esta coisa nova já não é tão nova assim das redes sociais que apesar eu tenho uma eu tenho uma relação um bocado dilemática com as redes sociais eu sei por um lado que são uma das causas dos problemas que nós enfrentamos hoje mas por outro lado também eu sei sei ver as vantagens disto e para um escritor ainda por cima num momento pandémico como agora é interessante é interessante teres o feedback dos leitores o que eles julgam porque nós no fundo isto não é o meu livro quer dizer eu escrevi isto mas a partir do momento que foi publicado já não é meu é de quem o lê mas é bom porque há escritores principalmente os mais jovens eu gosto muito de falar com escritores mais jovens dos 20 20 e tal porque eles são muito diferentes de nós mas têm uma vivência já diferente e eu noto que eles por exemplo não gostam de ler as mesmas coisas que eu que tenho 40 anos já gostam de ler coisas diferentes mas é eu uso muito as redes sociais e quando posso quando posso vou a Portugal 3, 4 vezes por ano pelo menos para falar com as pessoas em carne e osso quando puder em carne e osso quando puder Nuno muito obrigada pela presença aqui nesse encontro e a gente vai se falando e o público vai rever porque esses encontros ficam registrados muito obrigada e para vocês até a próxima tchau adeus até a próxima